O carro já pensado? O carro já pensado? Mas não tem certo! Tudo das marchas! Tem que olhar as marchas! Tá certo! Vai soltando e vai acelerando! Acelera! Acelera um pouco mais! Um pouco mais! Agora vai soltando! Soltando um pouco mais! Calma! 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 Acelera um pouco mais! Puxa o acelerador de mão e solta o pé! Não! Vamos lá! Não! Acelera um pouco mais! Não! O que é que a gente fizer! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E já está aí para trás do espaço. É, tem que ver com a massa direcionada. Tem que encontrar que viram muito horas com as mãos. Tem que ter que ver com a massa. É, deu a calma. Entendeu? Viu demais. Não demora para correr lá mais. Não, não demora para correr. Viu por aqui, fica a meta. 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 Da é galvan. Ai, cuidado com eu! Tudo isso? Aguenta que é lá, devagar. Vai, vai, vai! Dois juntos, vai lá! Já tem mais força! Essa vai deixar a força morta já! Eu vou tirar a força morta já! Um segundo tempo. Deve ser bem legal de 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 ser bem legal, não é preciso acima! Vamos lá, vamos lá! Eu já fiz um trabalho que eu já fiz um pouco mais caro. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vai! Vamos lá...